Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Olhem só, estamos aqui para começarmos mais uma videoaula, não é? Para juntos termos esse momento tão importante de aprendizado, onde mesmo distante, mesmo não estando no espaço da sala de aula, nós nos deparamos aí com novas formas de estudar, de ensinar, de aprender, observando a importância dessa ação para a nossa vida. Então, a Pró está aqui neste momento, esta semana, trabalhando aí algumas atividades, orientações, para que vocês curtam as férias, aproveitem as férias da melhor forma possível e que possa ter nesse período aí um período de descanso, um período de renovação das energias para começarmos aí novas caminhadas, trilhar novos caminhos. E aí, dando continuidade a tudo que a gente vem estudando nesses preparativos para as férias, a gente vai saber sobre o que nós estudaríamos hoje. Vamos lá? Olhem só, seguindo então a temática curtindo minhas férias, nós temos como tema da aula de hoje, empreendendo nas férias. A Pró até colocou essa imagem aí, não é? De um dinheiro rendendo, aparecendo, para a gente ir pensando aí em que as férias, normalmente vista como um período em que se gasta dinheiro, porque a gente vai incluir passeios, vai incluir viagens e outras atividades relacionadas aí ao processo de diversão, de entretenimento, que a gente espera, que a gente cria expectativa, né? Para este período. E aí a gente sempre atribui aí a característica ou a qualidade de que as férias é o momento que se gasta dinheiro. Quando a Pró traz esse tema aí, empreendendo nas férias, é para a gente conversar um pouquinho e perceber que a gente pode, sim, se tivermos possibilidade e oportunidade, gastar dinheiro nos passeios, nas viagens, mas o período de férias também pode ser o momento para ganharmos dinheiro. E isso mesmo, não é? Para observarmos em determinadas atividades uma forma de empreender. Já ouviram aí esta palavra? Sabem o que significa? Conhecem aí alguma ação? Fazem aí a relação dessa palavra com algo que você já faz ou que você já viu alguém fazendo? Hum, pois é. A gente vai observar e entender de que forma, não é? Essas atividades ligadas aí à educação financeira, falando de economia, de que forma as férias podem também ser um período para esses conhecimentos serem aí aprimorados e serem aí introduzidos nos conhecimentos que a gente já tem. Então vamos lá, empreendendo nas férias. Para começar para trás aí a observação dessa imagem e a gente entender, não é? É importante quando a gente observa aí as características do que aparece na imagem, né? Um menino aí satisfeito por ter economizado. E aí a gente observa que a educação financeira é algo que se faz presente nos dias de hoje em cada vez mais importância. Na escola já se fala muito em aprender a cuidar do dinheiro, a economizar, a gastar a quantidade correta, né? Avaliando qualidade, quantidade daquilo que realmente precisa ser consumido. Então diversos conceitos, diversas definições ligadas aí à educação financeira e a forma correta de usar as economias, de usar o dinheiro, são atribuídos a conteúdos no espaço escolar. Mas aí quando a gente pensa em educação financeira, a gente começa aprendendo isso às vezes em casa, em alguma atividade que nós realizamos no dia a dia, aí vem para a escola. Mas por que isso tudo é importante? A gente observa aí que muitos problemas sociais, muitos problemas econômicos, né? fazem com que esta realidade de conhecimento seja algo necessário para todas as pessoas em diferentes idades. O fato de serem crianças, de serem adolescentes e às vezes não terem ali uma renda, não terem um trabalho, não quer dizer que estes não precisam aí saber lidar com o dinheiro, saber lidar com o valor que gasta, com o valor que paga nos produtos. Então é um assunto que faz parte da realidade de todos nós e que precisamos sim, né? A cada momento, a cada oportunidade que tivermos nos diversos espaços que frequentamos, aprender lidar com esta situação. E aí, você gostaria de aprender a ganhar dinheiro nas férias? Hum, olha isso. Quando a gente observa a pergunta que a pró-direciona aí através da observação desta imagem, a gente já vai logo percebendo que enquanto se pensa no gastar dinheiro nas férias, a proposta aí para a nossa videoaula é entender de que forma nós podemos pensar em ter neste momento um período em que a gente pode sim aprender, não é? A ganhar dinheiro, ganhar dinheiro neste período e por que não dar continuidade a determinada atividade que traga renda para a gente, para a nossa família, para a nossa mãe, ajudar de repente um pai, um irmão e poder dar sua contribuição financeira, principalmente dentro da situação econômica que muitas famílias vivem hoje. E entender que participar da economia da casa, participar da forma como a família ali adquire o dinheiro necessário para custear as despesas, as necessidades, é algo que vai contribuir enquanto formação pessoal, enquanto a formação de um cidadão para todas as pessoas, independente ali de ser ainda uma criança, de ser um adolescente. E aí, olhem só, quando a PRO fala em gastar dinheiro e também fala em ganhar dinheiro, a gente também observou uma palavra aparecendo, que foi a palavra empreender. E aí por isso que a PRO traz essa pergunta para iniciarmos aí os nossos estudos, né? E entender alguns conceitos que são importantes dentro dessa ação, dentro dessa proposta. Você sabe o que é empreendedorismo? A PRO falou da palavra empreender, e a palavra empreender vem justamente, não é? Dessa palavra grande aí, ó, que a PRO vai falar novamente devagar, mas gostaria que você repetisse esta palavra, tá certo? Então vamos falar aí bem devagar, para a gente observar. E aí você sabe que isso significa, de que forma esta palavra ou o seu significado está relacionado com as atividades, com as ações, com os planos que nós podemos fazer e desenvolver no período de férias? Então vamos lá saber. Olha isso, empreendedorismo é o processo de iniciativa de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já existentes. É um termo muito usado no âmbito empresarial e muitas vezes está relacionado com a criação de empresas ou produtos novos, normalmente envolvendo inovações e riscos. Então esta palavra, ela está relacionada ao mercado financeiro, às atividades econômicas desenvolvidas principalmente por empresários. E aí ela está ligada a atividades de mudanças, de renovação, de apresentação de novos produtos que vão atendendo as necessidades, os interesses das pessoas e fazendo com que a economia circule, movimente ali quantias de dinheiro de forma crescente. Então, pessoas como Bill Gates e Steve Jobs são consideradas empreendedoras por terem inovado no ramo da tecnologia. Já ouviram falar aí nestes nomes, não é? Nestes grandes empresários aí do ramo da tecnologia? Pois é. Bill Gates aí é um dos criadores, um dos fundadores da Microsoft, uma das maiores empresas aí ligadas aos recursos tecnológicos de computadores, das redes de computadores do mundo. E Steve Jobs aí também, não é? O cofundador da Apple, a empresa que cria diversos equipamentos também tecnológicos. Então são dois nomes muito famosos, muito conhecidos por suas ações aí empreendedoras, de investimento, de criação, que arrecadam aí milhões e milhões de dólares por ano. E aí se destacam quando a gente pensa em exemplos de empreendedorismo no mundo inteiro. E aí o empreendedorismo está muito relacionado com a questão de inovação, na qual há determinado objetivo de se criar algo dentro de um setor ou produzir algo novo. Então a palavra empreendedorismo, dentro do seu conceito, da sua explicação, dentro da sua definição, precisa estar relacionado ao novo, ao se criar algo que é inovação, que se relaciona aí com novidade, atendendo aos desejos, às necessidades que as pessoas têm ao consumir aí os diversos produtos oferecidos pelo mercado. Mas aí a PRO cita esses exemplos, não é? Bill Gates, Steve Jobs, e aí a PRO falou de pessoas muito importantes, influentes na economia mundial, por seus feitos, por suas inovações tecnológicas, por seus investimentos. E aí essas pessoas são pessoas adultas, né? E aí empreender é só para adultos, né? Porque a PRO está propondo aí atividades e a reflexão sobre esse tema para vocês, alunos aí do quinto ano. E aí empreender seria só para adultos, entre os nomes que a PRO citou e outros nomes importantes que se destacam também? Ou vocês, né? Enquanto aí, ó, crianças, jovens, adolescentes, podem também empreender? E aí a PRO pergunta, né? Não é só para adultos, né? Não, olha só. Aos 3, 8 ou 15 anos, não importa a idade, os pequenos empreendedores estão ficando cada vez mais comuns, frutos de mais informação e estímulo ao empreendedorismo. Crianças e adolescentes estão faturando alto antes mesmo de fazer 18 anos. E aí é por isso que esse tema vem, não é agora, sendo mostrado, sendo incluído, inclusive, entre os conceitos, as explicações dentro dos espaços escolares. Por perceber que crianças, que jovens, que adolescentes possuem, sim, muitas ideias interessantes e que podem ser ideias, né? Que vão ali nortear, que vão ajudar no empreendedorismo e modificar, de repente, né? A vida, modificar as realidades sociais sua e de outras pessoas também. Fazendo com que as transformações que a sociedade necessita, elas aconteçam, vindo aí, né? De cabeças, pensantes aí, muito jovens. Então, independente da idade, o empreendedorismo, ele pode, sim, acontecer. E aí, muitas crianças, muitos jovens, pelo mundo inteiro, têm se destacado como empreendedores. E aí, a gente vai agora conhecer algumas ações, né? De empreendedores que começaram aí nessas atividades econômicas, arrecadando aí muito dinheiro. Muitos jovens, né? Numa idade aí entre crianças e adolescentes. A primeira aí é... Essa jovem aí, ó, que investiu no B-Sweet Lemonade. Olha só, uma limonada diferenciada. Olhem só a história de Micaela. Aos quatro anos, ao ser picada duas vezes por abelhas, né? Na mesma semana, e ganhar um velho livro de receitas, podem significar. O que é que isso pode significar? Para Micaela, a Umer, de 10 anos, foi o suficiente para que ela tivesse uma ideia de negócio. Ela criou a B-Sweet Lemonade, um suco que leva limão, linhaça, hortelã e mel. Micaela chamou a atenção de Diamond John, né? Céu de fumo, que o empresário investiu aí cerca de 60 mil dólares no negócio e agora tem 25% da empresa. Então, Micaela se destacou pela limonada que ela produziu, né? Num momento, diante de uma situação vivida por ela, mas que fez com que esse negócio crescesse e ela passasse aí a arrecadar, a ganhar muito dinheiro. Mas existem aí outros exemplos. Olha só, o Super Business Girl. Olha só, aos cinco anos, Asia Newsom, de Detroit, nos Estados Unidos, começou a ajudar o pai, que era vendedor de velas, a fabricar o produto. A garota gostou tanto que criou uma empresa, a Super Business Girls, para vender suas próprias velas e usar todo o seu capital social para incentivar outras crianças a desenvolverem seus talentos. A jovem empreendedora tem grandes ambições para o futuro. Primeiro, quero me formar em direito. Depois, serei prefeita de Detroit e logo mais presidente dos Estados Unidos, diz. Então, a gente observa aí que dentro de atividade, de uma atividade que o próprio pai dela desenvolvia, ela começou a participar e começou a ter esse olhar empreendedor, passando aí a ganhar também dinheiro dentro daquela atividade, do desenvolvimento daquela atividade. E aí nós temos outro exemplo. Esse outro exemplo aqui é desse menininho, que criou aí um fliperama. Olha só. E aí é interessante essa história, porque Kain criou esse fliperama justamente nas férias dele. Olha só. Durante as férias de verão, Kain Monroy usou sua criatividade e montou seu próprio fliperama. Caixas de papelão foram utilizadas para a criação dos brinquedos. O garoto de apenas nove anos levou meses para construir os jogos e elaborou o design e o método de controle das fichas. Monroy sonhava com um dia em que sua loja ficaria cheia de clientes. Nirvan Mulick passou em frente à loja e criou um evento no Facebook para realizar seu sonho. A ação se transformou em um viral e mais de 200 mil pessoas passaram pela loja do menino. No primeiro dia que o vídeo foi passado, foram arrecadados mais de 60 mil dólares. Dinheiro que será usado para financiar a faculdade do pequeno empreendedor. E aí, dentro dessas três histórias que a PRO mostrou para vocês, a gente observa atividades aparentemente simples, mas que tiveram aí um olhar inovador e que esse olhar inovador, ligado à questão do empreendedorismo, fez com que se destacassem e viessem a ser atividades econômicas muito favoráveis, para que essas crianças ganhassem muito dinheiro. Mas a PRO mostrou aí histórias e exemplos de crianças empreendedoras relacionadas ao ambiente dos Estados Unidos, ao país dos Estados Unidos. A PRO vai passar aqui um trecho desse vídeo que conta um pouquinho a história de Davi Braga, um jovem empreendedor brasileiro que se destaca, inclusive, no mundo inteiro em relação aos jovens empreendedores promissores de muito sucesso e que faz com que destaque o nome do Brasil quando a gente pensa em jovens que lidam com empreendedorismo. Então, vamos assistir um pouquinho do vídeo e conhecer esse jovem empreendedor brasileiro. TV Digitalks não para, estamos aqui gerando vários conteúdos de qualidade e hoje eu estou entrevistando o Davi Braga. O Davi Braga, ele é um dos mais jovens empreendedores do mercado brasileiro. Tem uma história linda para o que ela está contando para a gente e a gente está muito feliz de estar compartilhando esse momento com você, Davi. Tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado, Marina. Obrigado a todos vocês que estão assistindo. É um prazer estar aqui falando com vocês nesse evento fantástico. Eu estou morando nos Estados Unidos há dois anos. Voltar para o Brasil e sentir essa energia sempre é muito bacana, sempre é muito bom. Show de bola. Davi, eu quero que você conte um pouquinho para o pessoal da sua história. Ela é muito bacana. Você é um cara, aparentemente, desde pequeno, super inquieto. E essa sua inquietude fez de você um grande homem já, empreendedor e com grandes visões estratégicas. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história, que o pessoal pudesse conhecer esse espírito empreendedor que, querendo ou não, a gente não adquire, né? Ele está na nossa essência. Acontece que eu sou empreendedor, desde que eu me entendo por gente. Eu sempre fui questionador, eu sempre fui ganhador de dinheiro, eu sempre fui líder, eu sempre fui aquele cara que ia lá e questionava, perguntava sobre as coisas. Eu sempre fui inquieto, sempre tive esse sentimento dentro de mim. E é muito bacana a gente ver que aquele sentimento de inquietude, quando eu era muito mais novo, se transformou em tudo que transformou hoje em dia. Quando eu tinha 13 anos, esse sentimento me levou a criar uma empresa. Aos 15 anos, eu comecei a fazer palestra. Aos 14 anos, eu comecei a fazer palestra no Brasil. Aos 15, eu fui no Shark Tank. Aos 16, eu fiz um TED. Aos 17, eu fui eleito pela Forbes como um dos 30 jovens mais importantes do Brasil. Você está de parabéns com essa, viu? Que massa. Então, tem bastante coisa que esse movimento de inquietude justamente trouxe para mim. Então, isso foi muito bacana. Legal. Eu... As atividades que Davi Braga desenvolve, né? Existem aí cursos, palestras, incentivando, inclusive, outros jovens a serem empreendedores, orientando como eles podem aí desenvolver atividades econômicas, né? Que trazem aí grande ganho financeiro. E aí, bem interessante a gente observar que Davi Braga hoje está com 20 anos, mas ele iniciou esse processo de empreendedorismo muito jovem, desde os 13, 15, né? E foi aí aprimorando e introduzindo em sua carreira outras atividades relacionadas à administração de empresas, a palestras, a cursos que fazem aí com que ele se destaque entre os jovens empreendedores do Brasil. Mas aí você, né? Já que a gente está aí na nossa videoaula, né? E já viu aí vários exemplos fora do Brasil e dentro aí do próprio Brasil. Mas você aí, que está aí na sua casa, acompanhando esta videoaula aí pelo YouTube ou pela televisão, você pode ser um empreendedor? Olhem só. Claro, não é? Com disposição, qualquer pessoa pode agir de maneira empreendedora. Então, atitudes empreendedoras são resultado de escolhas individuais, de trabalho, de estudo e vontade de ganhar dinheiro, mudando a sua realidade e dos outros também. Então, o empreendedorismo, ele não vai surgir do nada e ele não vai acontecer também de braços cruzados. É preciso aí pesquisa, estudo, vontade de fazer algo diferente e de ganhar dinheiro com essa atividade diferente que você está desempenhando. E aí, olhem só. Para ser aí um empreendedor de sucesso, né? Preciso ter algumas características. E a Pro trouxe aqui uma lista com algumas das características que são necessárias para que o sucesso aconteça quando se pensa em ser empreendedor. Olhem só. Então, é preciso ter espírito de liderança. Então, né? Ter toda a noção, conhecimento de como se lidera, que se organiza um grupo. Precisa ser voltado à ação. Então, a gente não pode ter preguiça, ter vontade de fazer as coisas, né? Ter perspectiva de futuro, ter visão, saber fazer planejamento, estabelecer metas. Ter capacidade de aprendizagem autocrítica. Então, observar aquilo que está fazendo errado, ou que não está sendo feito da forma correta, né? Mudar, refletir, estar disposto a aprender o que não sabe. Também ser proativo na busca de oportunidades. Não esperar que as pessoas determinem ou lhe digam aí o que você deve fazer. Então, você precisa ser observador, perceber as necessidades, né? E de uma forma aí individual, independente, já ir buscando as soluções para os problemas. Ser persistente e flexível, não desistindo diante das dificuldades. E aí, a gente percebe que muitas características para ser empreendedor podem também nos ajudar em muitas outras atividades que nós precisamos desenvolver, desempenhar no nosso dia a dia. E aí, que tal aprender algumas atividades empreendedoras? Vamos lá? A Pró trouxe aqui algumas sugestões de atividades que podem aí lhe ajudar a pensar, a ter ideias de como você pode ser um empreendedor. E, de repente, aí nesse momento das férias, momento que você vai estar em casa, com sua família, não é? Relaxando, outras novas ideias podem surgir. E ou as ideias que a Pró vai dar aí podem ser aí acrescentadas, né? Melhoradas. E aí, junto, de repente, com alguém da sua família que já tem um negócio, que já tem aí alguma atividade de trabalho, alguma atividade que desenvolve em casa, alguma atividade financeira, você pode pensar em ideias para melhorar esse novo serviço e começar a ganhar dinheiro, ou ajudar alguém aí da sua casa a ganhar dinheiro, ou mais dinheiro. Então, a Pró trouxe aqui algumas sugestões que nos ajudam aí a pensar no empreendedorismo de forma prática. A Pró trouxe aqui, por exemplo, alimentos, não é? É um ramo aí bem comum. E nesta pandemia se destacou bastante, porque muitas pessoas precisavam adquirir os alimentos em casa, não é? Através aí dos delíveres, dos serviços de entrega, porque não podiam aí frequentar muitos locais que vendiam esses alimentos. Então, existem diversos tipos de alimentos, de produtos que podem ser feitos, fabricados em casa, desde sobremesas, a marmitas, a outros tipos de alimentos. Podem ser aí incrementados, né? Podem ser preenchidos com novidades para que o serviço melhore e a pessoa que trabalha com isso ou que ainda não trabalhe passe aí a ganhar dinheiro, né? E ter dentro dessa atividade uma atividade financeira positiva, favorável. Então, os alimentos aí é uma boa sugestão para começar aí o processo de empreendedorismo. Mas aí, quando a gente fala em empreender, a gente pode também falar sobre os artesanatos. Essa atividade aqui, às vezes, pode exigir determinadas habilidades, mas se você, de repente, já tem aí uma habilidade artística apurada, né? Para pintar, para desenhar, para fazer bordados, colagem, costura. Então, junto com alguém, alguém da sua família, alguém que já trabalhe com essa atividade, podem aí pensar, né? Em melhorar os objetos que já fabricam, que já produzem. E aí, são diversos os tipos de artesanatos que podem ser produzidos, que podem ser fabricados e servirem aí de serviços, né? A serem oferecidos, a serem vendidos para que também tenham aí renda financeira. Olha só outra atividade aqui. Criador de Conteúdo Digital. Hum! E essa é uma atividade que vem ganhando destaque, principalmente nos últimos anos aí. E com a pandemia, muitas atividades relacionadas aí aos conteúdos digitais se aprimoraram, né? Cresceram. E muitas pessoas têm ganhado muito dinheiro, têm ganhado aí trabalhando com os conteúdos digitais, fazendo as propagandas, apresentando produtos, né? Orientações também diversas em vídeos, em fotos, em outros tipos de publicações. E tem aí sido também uma atividade financeira bem interessante entre os vários tipos de públicos. já que os criadores de conteúdo digital ou chamados digitais influencers conseguem aí atingir crianças, adolescentes, pessoas adultas também, dependendo do conteúdo que produzem. Então, aí também é uma atividade para se pensar como empreendedor, porque você pode também, diante daquilo que você pode vender, né? Mostrar, produzir, também ter aí um retorno financeiro bem interessante. Outra atividade aí, ó, são os bazares. Isso mesmo, né? Tem sido aí uma atividade financeira bem crescente também nos últimos tempos, principalmente com a preocupação no meio ambiente, com a produção excessiva de lixo. Então, muita coisa que, de repente, as pessoas jogariam aí no lixo, como roupas, calçados, determinados objetos, passam aí a servir e se transformam em produtos de consumo novamente, né? Quando são organizados em bazares diferentes. Tem bazares específicos para roupas, para calçados, para objetos, ou em bazares misturados. Bazares que são estabelecidos num local fixo, né? Num local próprio, mas também existem bazares virtuais, onde se cria um site, se cria um blog, uma página aí nas redes sociais, para que o comércio aí de produtos usados, né? De objetos usados, possa acontecer. E aí pode ser também uma ação interessante aí para quem tem esse objetivo, tem essa vontade de ser empreendedor. E aí agora, ó, é com você. Quem disse aí que nas férias não podemos ganhar dinheiro? Pois é, e ainda as boas ideias podem seguir mesmo depois das férias acabarem. Então, diante aí de tudo que a gente estudou sobre os conceitos de empreendedorismo, e observar que essa atividade pode ser algo desenvolvido por você aí, ó, neste período das férias, né? Vá pensando aí o que é que você pode fazer, o que é que você pode melhorar, em que é que você pode ajudar para ser aí um empreendedor de sucesso e conseguir aí, de repente, ganhar dinheiro para diversas coisas em sua vida, inclusive ajudar a sua família. Nossa videoaula termina aqui, ó, mas a gente se encontra aí num próximo momento. Tchau, tchau.